Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal do Universo Tarô. Continuando aqui as tiragens para o futebol, Copa Libertadores da América, fase de grupos. É a quarta rodada do jogo que faltava, né pessoal, nesta fase de grupo para o Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Ashpato, fora de casa, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. O jogo será nesta terça-feira, dia 4, às 21 horas. E aí pessoal, quem vai vencer esta partida, deixe aqui nos comentários qual vai ser o placar de Ashpato e Grêmio. O Ashpato recebendo o Grêmio, quarta rodada, Copa Libertadores da América, fase de grupos. Vamos lá então, vamos começar pelo time do Ashpato recebendo o Grêmio. O Ashpato vai vencer o Grêmio. Vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano para o time do Ashpato recebendo o Grêmio pela quarta rodada da Libertadores da América, terça-feira, dia 4, às 21 horas. Olha, caiu a carta da correspondência aqui. Vamos lá, a carta da correspondência para o time do Ashpato. O Ashpato vai vencer o Grêmio. As energias para o time do Ashpato. Libertadores da América, quarta rodada, fase de grupos. O Ashpato vai vencer o Grêmio. Vamos lá, continuando aqui. A carta da correspondência, já caiu. A carta da âncora. A carta dos pássaros. A carta da cegonha. A carta da árvore da vida. A carta do jardim. A carta da tempestade. A carta da torre. E a carta da cobra. Olha só, pessoal. Na primeira e na segunda linha, o Ashpato até tendo uma questão favorável, né? Mas na última linha, algumas questões vindam de forma não positiva. Então, o Grêmio, sabendo aproveitar, aqui na última linha, tem oportunidade sim para o time do Grêmio. O Ashpato começando bem. A carta da árvore da vida. A carta do jardim. Renovação, comunicação boa até, tendo uma segurança aqui nessa partida para o time do Ashpato. Começando bem, né? A comunicação muito foge aqui para o time do Ashpato. Em trozamento, né? Então, pode ser um ponto positivo aí para o time do Ashpato. Mas, de alguma forma, aqui na última linha, a carta da tempestade, a carta da torre e a carta da cobra. Decepções, quedas, algumas situações difíceis aqui para o time do Ashpato. E se o Grêmio souber aproveitar, pode buscar um resultado favorável. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o time do Ashpato. O Ashpato. Opa, vamos lá. Olha, caiu a carta da torre aqui, pessoal. Vamos deixar aqui, tá? A carta da torre. O Ashpato vai vencer o Grêmio. O Ashpato vai vencer o Grêmio. Quarta rodada. Fase de grupos. Terça-feira, dia 4, às 21 horas. A quarta rodada. O jogo que falta, né? Nesta rodada. Vamos lá, então. Continua aqui. A carta da torre caiu aqui para o time do Ashpato. Olha, a carta do mago e a carta da estrela. É aquela questão que eu falei, né? Ainda tem condições favoráveis para o time do Ashpato, né? A carta do mago, a carta da estrela, conquista, realização, trabalhando bastante. Mas vai ter um momento aí de que o time do Ashpato pode trazer uma abertura para o time do Grêmio. Então, é aquela questão, se o Grêmio souber aproveitar, pode buscar um resultado até positivo para o time do Grêmio, né? Jogando fora de casa. A gente vai ver para o Grêmio ainda. Mas tem condições aqui, sim, favoráveis, é claro. Mas por alguma situação aqui com a carta da torre duas vezes e também situações de decepção, talvez o resultado não venha da maneira que eles esperavam, né? Pode ser aí uma situação começando bem, mas no final o resultado não venha de forma que eles esperavam. Mas tem a carta do mago e tem a carta da estrela, né? Então, são cartas positivas. Vamos ver para o time do Grêmio, para definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá então, Grêmio. Bom, vamos lá então. O Grêmio jogando contra o Ashpato, fora de casa, pela quarta rodada. O jogo que falta da quarta rodada, fase de grupos, Libertadores da América. Terça-feira, dia 4, às 21 horas. O Grêmio vai vencer o Ashpato. O Grêmio vai vencer o Ashpato, fase de grupos, Libertadores da América. As energias aqui para o time do Grêmio. O Grêmio vai vencer o Ashpato, terça-feira, dia 4, às 21 horas. Libertadores da América, fase de grupos. Vamos ver aqui as energias para o time do Grêmio. Fogando fora de casa, enfrentando o Ashpato. Deixe nos comentários, pessoal, qual vai ser o placar. Vamos ver aqui, o Grêmio vai vencer o Ashpato. As energias no baralho, chegando para o time do Grêmio. Jogando fora de casa, com o time do Ashpato aqui. Olha a carta do coração. A carta dos lírios. Olha a carta da casa. A carta do urso. A carta do livro. Olha a carta da estrela. A carta da âncora. Olha a carta da torre, também aparece aqui. E a carta da mulher. Vai ser um jogo difícil, talvez, para as duas equipes. Um jogo bem equilibrado, disputado. Para o time do Grêmio, também, situações muito favoráveis. Vejo muita renovação aqui, né? A carta dos lírios traz essa questão. A carta do coração, também, né? O equilíbrio psicológico. A questão mental para o time do Grêmio, talvez, seja um ponto positivo. Jogando fora de casa. Então, trazendo esse equilíbrio, trazendo essa renovação. O time do Grêmio vai com muita força, né? Mesmo jogando fora de casa. Olha a carta da casa aqui. Tentando buscar o controle. O jogo pode ser difícil. Vem a carta do livro, né? Que traz aquela questão de jogo um pouco mais burocrático. Mas, tem conquista aqui. Olha a carta da estrela. Com certeza, o time do Grêmio vai marcar, hein? Na última linha, a carta da torre e a carta da âncora. Não é uma situação muito favorável. Porque traz algumas questões difíceis, né? Talvez, estagnados. Possa ficar um pouco mais parado esse jogo. Possa ter alguma dificuldade. Não só para o Grêmio, mas também para o Aspato. Como mostrou ali. E a carta da mulher, que é a intuição muito forte. Talvez, essa questão de aproveitamento. O time do Grêmio, sabendo aproveitar as finalizações, terá um resultado favorável aí. Vamos ver aqui no Tarot. Três cartas no Tarot para o time do Grêmio. O Grêmio vai vencer o Aspato. As energias para o time do Grêmio. Enfrentando o Aspato. Pela quarta rodada da paz de grupos. Terça-feira já quatro, às 21 horas. O Grêmio vai vencer o Aspato. Três cartas aqui no Tarot para o time do Grêmio. Enfrentando o Aspato. Olha a carta do julgamento. Análise, né? Olha a carta da força, pessoal. Lutando, brigando, hein? E a carta do Eremita. O Grêmio usando muito da sabedoria tática, vamos dizer assim. Então, sabendo aproveitar, o Grêmio pode buscar um resultado favorável, tá, pessoal? Vejo muito forte aqui. Está muito forte uma questão de empate. Que talvez para o time do Grêmio possa ser um resultado favorável. Mas tem energia muito, muito positiva. Aqui também, né? No Tarot, a carta da força, a carta dos enamorados. Agindo com cautela. Tentando trazer o equilíbrio. Pessoal, eu vejo muito forte aqui uma questão de empate para essa partida, tá? Não descarto a questão de empate. Se houver um vencedor aqui, vai ser o time do Grêmio. Nesta quarta rodada da fase de grupos. Terça-feira, dia 4, às 21 horas. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.